A pergunta que eu tenho para o senhor é sobre algo que o senhor, no seu governo, trata com muita propriedade, já que são as políticas de crédito e financiamento. Sabemos da importância e que elas são fundamentais para fomentar o nosso setor, o setor empreendedor, que gera riqueza e renda no nosso país. A pergunta é, quais são as propostas do seu governo para ampliar e facilitar ainda mais o acesso ao crédito no Brasil? Eu chamaria o Fausto do Banco do Brasil e a Dani da Caixa Econômica para responder essa pergunta aí. O crédito existe. O preço é da contratação que vocês têm que decidir. Eu não posso avançar nisso sem conversar com eles. Como já disse, qualquer resposta minha pode ter um outro recado aqui para o mercado aí fora. Agora, se vocês trouxerem para mim as necessidades, eu passo para o Dani, passo para o Fausto e vamos buscar soluções. O crédito hoje está caro. O ideal é que a gente não precise dele. Mas a gente não pode deixar aqui, atender a quem porventura necessita. Não respondi nada. Mas pelo menos eu enrolei de forma bastante rápida. Obrigado, presidente. Nós vamos, então, querer essa agenda para poder aprofundar esse tema, se possível, com o seu governo. Muito obrigado pela sua resposta. Se quiser uma audiência hoje à tarde, eu marco contigo, a Caixa Econômica para o Brasil. Ok? Bem, passamos à pergunta seguinte. E para fazer a pergunta, convidamos o presidente da Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviço, o senhor Paulo Eduardo Guimarães. Bom dia. E para fazer a pergunta, convidamos o presidente da Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio.